E é sério, viu? Se a gente teve um episódio dessa natureza, é algo seríssimo. O jogo tá parado nesse momento. Esse aí é o quarto árbitro, né? O que parece. O Sebastian Coltescu, da Romênia. O quarto árbitro teria chamado, enfim, teria feito alguma ofensa de cunho racial. Porque o jogador do stand do Basak Serri, que é expulso, ele se manifesta com muita veemência e ele repete várias vezes ali a palavra negro. Dando a entender que alguma coisa nesse sentido foi dita. É bem sério o que tá acontecendo nesse momento no Parque dos Príncipes. O jogo tá parado por isso. Vamos ver qual a decisão. O Ratega manteve a expulsão, né? Ele manteve o cartão vermelho pro jogador do stand do Basak Serri. Situação é extremamente delicada no gramado do Parque dos Príncipes nesse momento, hein? Tô vendo o Dembabá chegar ali também. O árbitro tá mandando os jogadores do stand do Basak Serri retornarem ao banco de reservas. O Epape e o Neymar chegam ali pra argumentar também. O quarto árbitro... Gente, isso aí, isso é pra parar, cara. Assim, com todo respeito, se for comprovado que o quarto árbitro, o quarto árbitro, cara, é uma autoridade do jogo. Proferir uma ofensa racial a um dos jogadores da partida é pra parar, gente. Isso é pra parar. O Dembabá, esse que tá aí de bobo, de agasalho, que tá de costas agora do vídeo, ele tá lá falando pro árbitro. Ele tá lá, provavelmente, contando o que ele ouviu, né? E é mais um jogador negro envolvido. Ele tá pedindo pros jogadores saírem de campo. O gesto, se eu não interpretei errado aqui, o gesto do Dembabá é pra que os jogadores saiam de campo. O Dembabá, ele fala em nome dos jogadores negros que estão aí, de todos. Que nesse momento já entendem que não há mais estômago pra conviver com esse tipo de situação. E o Dembabá, ele é o líder nesse momento. Ele faz uma convocação que, pra mim, é muito clara, pra que os jogadores deixem o campo. E agora eles vão tentar alguma espécie de acordo, enfim. O Dembabá, o Dembabá, indignado com o que aconteceu. Indignado com o que aconteceu. O Buruk é quem tá aqui à direita do Dembabá. Diga, Mauro. Já, já, o nosso Mauro Betting. É uma pena, né, que a gente não tem o Mauro aqui em condições agora, num momento tão importante do jogo, né? Bom, esse é o quarto árbitro. É o Sebastián Contesco, da Romênia. Teria sido ele... Gente, se isso realmente aconteceu, é de uma gravidade sem precedentes. Sem precedentes na história do esporte. A gente já viu de tudo. Jogador adversário proferir ofensa racial, torcedor na arquibancada. Agora, árbitro. Árbitro. Isso é pra parar, gente. Isso é pra parar. Isso é pra parar o jogo. Isso é pra não ter mais jogo. É inacreditável o que a gente tá vendo. Inacreditável. E a própria reação do contexto... Eu não vejo o Coltesco muito assustado. Eu não vejo o Coltesco numa postura até corporal de negar veementemente a culpa dele no episódio. De negar, de desmentir aquilo que tá sendo dito pelo jogador do Istambul, Bazaque, sem rir. E o Dambabá tá de ser pro Quarto Arto. Você disse. O Dambabá foi lá encarar o Quarto Arto. O Jogador está parado há pelo menos cinco minutos. Com todo esse episódio, o delegado da UEFA, o delegado do jogo, tá vindo ali. Ele tá ouvindo o árbitro e tá ouvindo o quarto árbitro, que teria sido o cara envolvido, teria sido o sujeito que proferiu a ofensa. Jorge? Tá me ouvindo? Então vamos tentar ouvir aqui o quarto árbitro, que é esse de verde, o Romeno. Jorge, é um momento histórico, triste, pavoroso. E que o Dambabá... O que o mundo do futebol precisa fazer, e eu não posso falar, mas já falei algumas vezes, já há alguns anos. Os atletas têm que ir embora do futebol, não do futebol, de um jogo como esse. Se há um ato de racismo, um ato de preconceito, que seja com preconceito, o jogador tem que sair. Ah, mas é um jogo que depende do outro... Saiam. A gente tem que parar, dá um stop. É uma campanha... E vai muito além do campo de jogo, é do futebol. Deus do céu, meu diabo da terra. É um quarto árbitro que se falou isso, se falou. E hoje, até pela condição, acho que até para checar daqui a pouco, a gente vai tentar ouvir. E se não ouvir, fica uma palavra contra a outra. E pelo que a gente está ouvindo, vamos tentar ouvir. Mas que os jogadores tenham coragem, e mais do que coragem, tenham solidariedade para sair de campo. Olha, o jogo estava quente. A gente tinha tido duas entradas do Rafael no Backe. Para quem está chegando agora e não entendeu. O Rafael deu dois pisões no Backe. Holandês, lateral aqui, está fazendo a lateral, a ala aqui do Paris Saint-Germain. O primeiro não deu nada. Olha, o Leonardo está no campo. O diretor do Paris Saint-Germain está no campo. O Leonardo veio para o campo. O delegado do jogo veio para o campo. Para você entender a gravidade do que está acontecendo. Quando o Rafael faz a segunda falta, dá o segundo pisão do adversário, o lateral brasileiro do Istambul, e toma o amarelo por isso, começa o bate-boca, começa uma discussão do banco do Istambul-Bazak Serri. Muita reclamação pelo cartão dado ao Rafael, que já era o segundo cartão que o time recebia. Porque antes disso, o técnico de Miro, o capitão, também levou. Aí o técnico, o Buruk, toma o amarelo por reclamação, e a coisa continua quente no banco do Istambul-Bazak Serri. E aí, o jogador negro do banco do Istambul-Bazak Serri é expulso pelo árbitro. E quando a imagem mostra o banco, mostra esse jogador apontando para o quarto árbitro, acusando o quarto árbitro de tê-lo ofendido, de maneira racista, de ter proferido uma ofensa racial a ele. E o jogo está parado desde então. O quarto árbitro acusado é esse que está de costas aí. É o Sebastián Coltescu, da Romênia. E depois disso, o Dembabá, que é mais um atleta negro do Istambul-Bazak Serri, que está no banco, que não estava inicialmente envolvido na confusão, ele liderou, ele começou a liderar um movimento gesticulando com os companheiros, pedindo para que as equipes se retirassem de campo. E estamos nesse impasse há quase 10 minutos. O jogo não recomeça. O Coltescu está lá conversando com o Marquinhos, está tentando se explicar. Os jogadores do Istambul-Bazak Serri parecem dispostos a deixar o campo, hein? E que saiam todos os do Barraza-Sax, que saiam todos do Paris Saint-Germain, que a gente pare o futebol, cruze as pernas. Estão deixando o campo, estão deixando o campo. Parabéns, é isso. Os jogadores do Istambul-Bazak Serri estão deixando o campo. É um momento histórico. O 8 de dezembro de 2020, tomara que entre para a história como o dia do basta. Porque nós hoje chegamos ao ponto mais baixo, mais rasteiro, mais inadmissível da intolerância, da estupidez entre as relações humanas. Uma autoridade. A gente já viu de tudo. E tudo é desprezível, tudo é repugnante, tá? Todos os episódios anteriores que nós vimos são repugnantes e são graves, são inaceitáveis. De jogador ofendendo o jogador racialmente, de torcedor proferindo ofensa racial, de xenofobia, de todo tipo de intolerância que vem, sabe-se lá de onde, de dentro desses seres humanos. Mas hoje foi pior. Hoje, hoje a gente conseguiu. Se alguém duvidava que era possível chegar num ponto mais baixo, a gente chegou hoje. Porque uma autoridade, um árbitro, o quarto árbitro, ele é uma autoridade, ele é o cara que tá ali pra aplicar regras, pra aplicar a lei do jogo. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é de dar nojo. Olha o nível, cara, que nós estamos... E ainda vai ter gente dizendo que não existe racismo no mundo, que não existe...